O 3 em 3 está de volta a Curaçao e desta vez fizemos um super guia de praias da ilha principal do país. Junto com a agência melhor de Curaçao, visitamos tanto as principais quanto as menos conhecidas pra te ajudar no seu roteiro de viagem. A gente começa pelo extremo norte da ilha e vamos descendo até a capital, ok? Agora estamos praticamente em território inexplorado aqui de Curaçao, a gente tá em Watamula Hole, que é um buraco nas pedras que quando a água bate, forma como se fosse um geyser. É bem fácil você passar em branco pelo Watamula Hole, pois ele fica meio que escondido sem nenhuma sinalização. Mas não é só isso, vai na direção a pedra com a bandeira de Curaçao e pega a trilha beirando o mar, que tem uma bela de uma surpresa por lá. Parabéns, você chegou na menor praia de Curaçao, a Playa Geppi. Nem preciso falar que não tem nenhum tipo de estrutura por lá, né? De lá, fomos direto para a Playa Kalki e essa sim possui uma ótima estrutura pra banhistas com restaurante, cadeiras de praia e banheiros. É uma das praias mais bonitas de Curaçao, com entrada gratuita, mas reserve de 10 a 20 dólares se quiser usar a estrutura de lazer daqui. Ainda seguindo para o sul, agora é hora de conferir uma das mais incríveis experiências de Curaçao. Chegamos agora em Playa Piscado, que ó, quando você chega aqui, você não dá nada, mas vocês vão ver o que tem aqui. Essa praia nem areia tem, mas ela é super especial. Tá vendo essas pessoas amontoadas no pier? É pra ver de perto esses amiguinhos aqui. As tartarugas marinhas são atraídas pelos pescadores, que vendem seus peixes e jogam o resto na água, pra alegria das tartarugas e também dos pelicanos. Traga sua máscara pra fazer um snorkel inesquecível com esses bichinhos simpáticos do lado. O acesso a essa praia é gratuito. Seguindo o caminho, hora de conhecer uma das praias mais bonitas do mundo, a Quenepa Grande. Essa aqui é obrigatória e também tem entrada gratuita, mas chegue cedo pra garantir o seu lugar na areia. Leve sua própria comida e bebida, pois a estrutura de lá é bem modesta. A água aqui é muito cristalina e conseguimos até nadar entre cardumes. Olha que lindo! Hora de ir pra próxima praia. E se existe a Quenepa Grande, é lógico que existe a Quenepa Pequena. Olha só, a gente tá aqui na versão reduzida da praia de Quenepa Grande, que é menorzinha, mas é tão linda quanto. Essa aqui é a Quenepa Tiki, mas que nós gostamos de chamar de Quenepinha. Ela é bem mais tranquila que a sua irmã mais velha e também tem entrada gratuita. Quase não há estrutura de lazer, então leve o que for consumir. E chegamos agora aqui na praia Jeremi, pessoal, que é tão linda quanto as outras e ó, é mais isolada. Vocês vão ver como é que é lá embaixo. Outra praia com entrada gratuita, quase nenhuma estrutura e bem mais vazia que as outras. Menos turística também, a maioria dos banhistas, pelo menos quando a gente foi, era local. A água foi a mais transparente que encontramos, provavelmente pelo menor número de pessoas que visitam a praia. Outra praia que viemos conhecer aqui é a Playa Lagoon, ó. Ela é super pequenininha, só tem muito pouca gente, mas é linda demais. A Playa Lagoon é bem diferente, pois está entre esses dois paredões de pedra. Entrada gratuita em um pequeno restaurante pra comer um lanchinho. Agora, na parte central da ilha, chegamos em uma das praias mais famosas daqui, Caçabal. E chegamos agora em Caçabal. Essa praia tem uma ótima estrutura, tanto que o estacionamento mesmo já é pago. Você vai ter que pagar 6 dólares por carro pra entrar, mas vale a pena, porque tem um restaurante. Então, tem toda a estrutura que você precisa pra passar o dia de praia. Além dos 6 dólares por carro, aqui a entrada sai 3 dólares por pessoa, que te dá direito a usar sua ótima estrutura, banheiros e ainda uma ficha pra tomar uma ducha. Se você quiser conforto, essa é a sua praia. Você não vai querer sair daqui. E pertinho de Caçabal... Chegamos agora em outra praia que também tem uma estrutura maravilhosa, que é a Porto Marí. Aqui a entrada custa 3 dólares e a cadeira mais 3,50, mas vale cada centavo. Além de um lindo mirante, Porto Marí tem uma das melhores estruturas de praia da ilha e também dá vontade de ficar ao dia inteiro. Não deixe de conferir a superestação meteorológica deles e aproveite pra fazer uma boquinha, que o restaurante de lá é 10. E agora estamos chegando em uma praia sensacional. Estamos agora na praia de Daiboi e olha o visual daqui. A Daiboi tem entrada gratuita e uma estrutura bem simples, mas vale muito a visita. Olha essa água, é impossível não dar um mergulho. Não deixe de levar sua máscara, pois a parte rasinha mesmo já está lotada de peixes. A próxima praia fica dentro de um condomínio privado, hein, aqui no Coral State. Pra entrar aqui na Praia Character, você vai entrar no Coral State, que é um condomínio fechado, mas que tem um centro comercial aqui dentro, que é aberto, né, pra quem não está hospedado ou tem uma casa aqui dentro. Tá tudo encoberto e o mar tem essa cor. Imagina com o sol. A entrada para a Praia Character é gratuita, mas não há lugar pra ficar além das cadeiras do restaurante, então se prepare pra pedir pelo menos uma bebida pra ficar por lá. Ah, aqui tem uma escola de mergulho também, hein. E agora vamos finalmente pra parte sul da ilha, mas antes de conhecer as praias, não deixe de conferir esse lugar aqui. A Salina de Jankock e suas centenas de flamingos. Olha como ele está feliz. E uma das praias mais bem estruturadas aqui de coração é com certeza a Cocomo Beach. Ela tem restaurante, banheiro, tudo o que você precisa pra passar um dia de praia. Na Cocomo Beach a entrada é gratuita, mas o uso das cadeiras sai por 5 dólares. Aqui tem o famoso balanço e uma ótima estrutura de restaurantes e banheiros. Agora estamos em Boca São Michel e a praia é bem pequena, mas com um mar lindo. É um povoado de pescadores onde a gente aproveitou pra fechar o dia nesse bar aqui e ver um ótimo pôr do sol. E agora vem a praia mais famosa, hein. Essa aqui é a Mambo Beach, a praia das festas. Esse lugar espetacular está cheio de beach clubs pra você passar o dia comendo muito bem e bebendo muito bem. A praia é um grande centro comercial, misturando o shopping com bares e beach clubs. Aqui não tem segredo. Escolha o beach club que você mais gostar e aproveite. Cada um cobra entre 3 e 5 dólares pela cadeira de praia, mas se você pegar uma mesa, paga pelo que consumir. A água aqui é tranquila e parece uma piscina. Ah, e se quiser matar a saudade do Brasil, vai lá no quiosque brasileiro e peça uma caipirinha. E finalmente chegamos em Willemstad, a capital de Curaçal. E atravessando a ponte móvel fica o lugar onde recarregamos as energias toda noite. Na frente da bandeira de Curaçal fica o Hotel Brion, que tem um ótimo custo-benefício. Piscina, café da manhã e quartos super espaçosos e aconchegantes. Além de uma localização perfeita. E olha só, pessoal, tudo que a gente mostrou aqui nesse episódio, se você precisa também de carro, de hospedagem, qualquer coisa aqui em Curaçal, esse é o cara, ó. Olha só, meu. Procura ali, ó, no arroba Melhor de Curaçal ou no www.melhordecuraçal.com.br. A gente, além de blog e Instagram, é uma agência de viagem pronta para fazer a sua viagem aqui em Curaçal 100% inesquecível. Exatamente. E para conhecer esse país fantástico, né? Ah, cara, isso aqui é lindo demais, colorido, quente, a galera é hospitaleira, vale a pena. Pode vir para cá. Se curtiu as nossas dicas, não se esqueça do like e de se inscrever no nosso canal, ok? Mais informações em 3in3.com barra Curaçal. Obrigado e até o próximo 3in3.